Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Banda Show! Banda Show! Recebem de braços abertos a Banda em julgamento! Recebem de braços abertos! 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 Eis o que acontecem de braços abertos! Precisam de braços abertos! E aí 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 Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti